Perseguição Ele disse que se não lhe der o dinheiro vai lhe matar Ora, não leve, sou sério Quem é o assacionário? Dallas E dessa vez Jota é recebido por um detetive E ele é até capaz de provocar o internamento de Suála Divórcio estilo Ewing A guerra está declarada pela posse do pequeno John Dallas Neste domingo, depois da estreia do povo e o presidente